E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online E antes de mais nada, eu quero agradecer aí o pessoal que tá comentando ainda mais nos vídeos Tá deixando o like, tá assistindo os vídeos até o final, enfim, ajudando no que pode aí o canal crescer Primeira coisa é dar um salve e um muito obrigado aí pra galera Beleza? Então, se você não é inscrito e gosta do conteúdo de Games Mobile, King of Fighters, Bleach Logo mais Final Fantasy e qualquer outro que vai vir aí vários Games Mobile Se inscreve aí no canal, deixa o like pra gente continuar, dar aquela moral pro canal E se conhece mais alguém que gosta desse tipo de jogo, também se der pra dar um share aí no canal com o cara Falar, ajuda bastante também o canal a crescer Beleza? Por enquanto a gente conta mais com a galera do que com o YouTube por now, por agora Mas tá, tamo junto Beleza? Então é isso, essa é a introdução, rapidinha E bora pro vídeo, porque ele, em geral, toma tempo Ah, ao invés de eu fazer isso, né De ter que rodar até lá embaixo agora Tem um botão aqui, ó Pra pegar os personagens que eu não tenho Mostrar só os que eu não tenho, fica mais fácil Beleza? Esses são os que eu tenho, todos Todos, né, e os que eu não tenho Também posso procurar por personagens Só um adendo aí, não sei se vocês sabiam disso Beleza? Então, ah, esse vídeo, claro É sobre o próximo boss Não é o boss do Draw, né É o boss que vai vir por eventos Que é o boss Robert11 Eu acho que ele vai vir com várias tasks Várias tarefas, né Já falei em outros vídeos, no vídeo dos eventos e tal São várias tarefas, você vai precisar Pegar algumas moedas, eu acho, né Pra poder, ou completar algumas coisas pra dar fragmento Então ainda tá meio incerto como ele vai vir Mas imagino que é um mix, né Uma mistura entre essas tarefas que a gente vai precisar fazer Ao longo dos próximos dias E talvez algum gasto de diamante, né Isso daí a gente sempre pode esperar Beleza, independente Vamos ver se vale a pena o investimento nele De cara eu já posso dizer que ele veio melhor Que na China e nos outros servers asiáticos Quanto melhor A gente sabe que não depende só das mudanças nas skills que houve Eu vou mostrar algumas Mas não é só isso Principalmente os multiplicadores, né Então multiplicadores são muito, muito importantes E isso a gente não tem como saber Vai ter que esperar pra ver na prática Claro que ele tá um pouco, parece um pouco mais Eles cuidaram, porque o problema dele no asiático, gente Antes de mais nada Eu acho que esses são os toques que eu posso dar Fora só ler as skills pra vocês Deixa aí se é isso que vocês gostam dos meus vídeos Eu sei que ficam um pouco mais longos Mas talvez pra mim é o que diferencia Deixa aí nos comentários pra eu saber Então, mas o ponto é que o problema dele na China Foi que ele veio bem forte O dano veio super alto Só China não Mas todos os servers asiáticos, né Chegava no Japão, na China e na Malásia Então eles vieram Ele veio super forte Todo mundo falou Nossa, ele tá destruindo Eu lembro que ele teve um hype muito grande quando ele chegou Mas o problema é que ele também era muito papel Igual o Kenzo, né Que ficou pouco tempo no time Porque um, em alguns servers ele foi nerfado Os multiplicadores caíram bastante Ou seja, ele passou a não dar tanto dano Quanto ele dava quando ele chegou E também ele não tinha muita resistência Logo ele morria Então, eu espero que eles tenham consertado os multiplicadores Pra ele ter pelo menos um pouco mais de dano Um pouco mais perto do Robert que veio lá fora De início, antes do nerf Mas não só Que esses ajustes que eles fizeram Nas skills Seja o suficiente pra compensar A falta de resistência dele Beleza Eu espero isso pra gente poder usar Ver gente usando no time E ele ter realmente adicionado Beleza Então é isso Esse é o meu comentário Com relação ao Robert Que veio um pouco mais forte Mas vamos ver na prática Os detalhes dele aqui, gente A única coisa é a seguinte Você vai ver os valores Vocês que acompanham todos os meus vídeos de análise Vocês sabem que 23% a 23% Com 20% a 20% a 10% Esses são valores que nós esperamos Valores normais Pra um API 15 Então ele é um API 15 no padrão Beleza A única coisa que ele é um pouquinho a mais É no Crit Power Que ele tem 30% Esse é um destaque Mas não é um grande destaque Se você comparar com outros Como eu já mostrei Xion Que o mesmo o Kenso Você vai ver que ainda assim é um pouco abaixo Mas 30% é razoável É um, vamos dizer Razoável pra cima Beleza Ele é um API 15 Snake Gank Snake Ele é um Snake misturado com Tiger Então ele faz com que ele ganhe Raid quando ele ataca Mas também quando um aliado morre Ou um inimigo morre Então é uma mistura aí de Tiger com Snake Mas a Soul mesmo é uma Snake É uma Rich Viper Soul Então um Snake Legal, o que mais? O Robert ele tem os 3 Fates São 2 de ataque e 1 de HP Como normal de Gank A gente já trocou a ideia sobre Quais são os padrões De Gank, Gank e DPS Pra esse tipo de Fates Então ele segue É o Robert 11 Robert e todos os Roberts Robert 2K2 Robert e ele Hoje em dia o Robert 2K2 é fácil de pegar Com as caixas API 14 O Nubar E etc O segundo é um pouco mais complicado Também de ataque Que é ele próprio O Mr. Karate O Narigudo E o Mr. Karate Que é o Kyo Também mesmo sistema Pra pegar do Robert Não é tão difícil hoje em dia E a Yuri Mas eu já não vou ativar Porque eu não tenho o Mr. Karate E o terceiro É bem fácil Que é o Benimaru A Hinako E ele próprio Então o de HP é bem fácil O primeiro é bem possível Não tem muita enrolação E o segundo Que é o mais problemático Porque tem outra API 15 Ele usa Denzing Bad Que é a bad por exemplo Do Robert 2K2 Mas também É a mesma do Oswald A Kickboxing É a mesma do Umagaki E a mesma do Oswald também Então Ele é exatamente O bad tome igual Do Oswald O que pode complicar um pouco Ainda mais com o Quentin Equipment Que mesmo os extras A gente acabou colocando No mesmo personagem No meu caso Por exemplo Então Teria uma disputa Então vocês tem que pensar Nisso também Teria uma disputa Entre os dois Então o meu Oswald Perderia um pouco de Power Se eu não tiver tantos extras E eu não tenho mais Entendeu? Então é isso Pensem nisso também Cada vez mais É importante pensar Em ter personagens Que você tenha o tome Badges diferentes Talvez Para que Então você possa Todos os badges Tome se colocar No Quentin Equipment E subir o personagem Mas Anyway Isso é uma coisa Só considerar Muito pequena Até Mas só Com pontos aí Bora lá Para as skills Então Beleza Três foram Quantos minutos? Caramba Oito já Pau na máquina Aqui Legal Então o primeiro skill É o seguinte Essa aqui mudou bastante Da China Então Eu Assim São skills Bem diferentes Então vamos lá Vamos pro pau O que vai acontecer É o seguinte Ele vai atacar Um inimigo Preferencialmente Ele vai atacar O inimigo Que ele colocou O Bounce Bounce É recompensa É alvo de recompensa Como você sabe Caçador de recompensa É Bounce Hunter Então é basicamente Enfim Eu vou chamar de Bounce Que seria o alvo Então ele vai atacar Preferencialmente O que tiver com essa marca A gente vai ver Na passiva dele Como ele coloca Essa marca No personagem Então ele vai atacar Então não necessariamente Ele vai atacar o cara da frente Ele vai atacar Quem tiver com essa marca Se alguém tiver Tá Depois Ele faz o seguinte A primeira Que é Vamos dizer Que é a caçada Vamos chamar de caçada Um primeiro efeito Chama Faz o seguinte Permanentemente Reduz O crítico E o crit power Desse Desse alvo dele De 20% Então ele vai Batendo esse alvo E vai diminuir O crítico A chance de dar crítico E o poder desse crítico Em 20% É bem alto Isso é bem legal Mas esse efeito Que ele coloca Vai poder ser Limpado Por exemplo Por um instinct Teórico Beleza Ou algum personagem Que tira o próprio Boop Por exemplo Então É isso Mas é interessante Diminui o crítico E o crítico Depois tem a recompensa Então a primeira É caçada A segunda É recompensa Então a recompensa Faz o seguinte Rouba Desse alvo Que ele vai atacar A resistência A skill Em 20% Por 2 turnos Beleza Então Aquele personagem Vai tomar Dano de skill 20% ou maior E o Robert 20% menor Por 2 turnos Se O alvo Que ele atacar Esse bounty Esse alvo For Um API 14 Ele vai Recuperar 10% Do máximo De HP dele Se for API 15 Que vai ser A grande maioria Ele vai Ao invés de 10 Vão ser 15% Que ele recupera Do máximo De vida dele Isso São coisas Que já não tinha Antes Entendeu Então lembra Que eu falei Que eles colocaram Algumas coisas Para que ele Durasse um pouco mais Eu acho bem legal Porque uma skill Que cura Por exemplo Da Leona Cura Algumas outras Do Iori Creziori Cura Alguns outros Curam Mas ele Ele não tinha E agora Passou a ter Eu acho Que é uma adição Interessante Para ele Além disso Ele reduz O ataque A defesa E a velocidade Que aquele Personagem Vai receber Rage Em 20% Então olha Só quantas coisas Ele tira o crítico Tira o poder de crítico Tira ataque Tira a defesa E diminui 20% A velocidade De ganho De rage Desse bounty Então quando ele Der skill Nesse cara Vai ter um Debooth Muito forte E quando Ele atacar Esse alvo Se o HP dele Tiver menor Do que 50% Ele vai restaurar Sem de rage Que vai fazer Provavelmente Ajudar ele Na verdade Ele é o tal Próximo turno E vai ganhar 80% De chance De não ser Debuffado Ou seja De control free Então é quase Impossível De você Pôr algum Efeito negativo Nele Nessa circunstância Então essa é a skill Muito forte Porque recupera HP E também Dá bastante Debuff No personagem Que ele atacava Então bora Para o ult Dele Então o que Que faz O Sidney Magal Aqui Quando ele Uta Ele Dança Uma salsa Não Ele Chama de Meu amor Também não Né Seria interessante Aí um Personagem Diferenciado Mas não é Sai dando Dando umas Dancinhas Bem Ele dança Toda hora Vocês vão ver O gingado Toda a Malebolência Quando ele Chegar Se vocês Não viram Ainda No Pick battle Mas bora Lá Ele não Faz nada Disso O que Ele faz Na verdade Ele ataca Um inimigo Só De preferência Aquele Que tiver Com a Marca Que ele Deixa A gente Vai Ver Na passiva De novo Como é Que é Ele vai Atacar Aquele Target E Vai Aplicar Alguns Efeitos O Primeiro A gente Vai Chamar De Grande Caçada E O que Faz Isso Daí Ele Diminui O Damage O Dano Nite O Dano Líquido O Dano Do Ult Controle Possibilidade Daquele Personagem De Dar Algum Tipo De Controle Como Silence Paralisia Estum Tudo Isso Petrificação Etc E HP Drain Quantidade De HP Que Aquele Personagem Pode Sugar Em 20% Então Diminui Ult Ult Damage Control HP Drain Em 20% Isso Esse Efeito Por Dois Rounds Além Disso Ele Vai Aumentar O Dano E A Resistência Ao Dano Dele Próprio Além Também Da Quantidade De HP Que Ele Pode Que Ele Vai Receber Toda vez Que Ele Atacar Em 20% Então Beleza Então Assim O Segundo Efeito Que Ele Causa Que Chama Grande Recompensa Teve A Grande Caçada Agora Grande Recompensa Faz O Seguinte Vai Fazer Ele Dois Rounds Seja Esse Personagem Vai Tomar Mais Dano De Ult Ele Menos Dano De Ult Beleza 15% Se Esse Personagem For Um API 14 Ele Vai Restaurar 15% Da Própria Vida Do Máximo E Se For Um API 15 Que Vai Ser A Maioria Ao De 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 A A De A A Além De Ele Dá Um Dano Extra Se Acertar Um Tanque Por Exemplo Se Acertar O Oswald Se Acertar O Ralf Agora Está Chegando Né Esse Dano Extra De 25% É Um Dano Considerável Extra Certo Ele Também Faz O Seguinte Ele Aumenta O Crítico De Todos Os Tanques Que Estiverem Na Mesma Coluna Que Ele É Mesmo Esquisito Ser Coluna Não Ser Linha Porque Ele É Mais Um Personagem Para Linha De Trás Do Que Ele É Personagem Para Linha De Frente Obviamente Mas Os Tanques Provavelmente Estão Na De É Certo Que Ele Vai Dar Skill Nesse Turno Então Se Ele Der Ult Nesse Turno Que Ele Vai Também Dar Skill Então Ele Vai Recuperar Bastante HP Porque Vocês Viram Que Ele Recupera HP Com Skill E Também Recupera HP Com Ult E Ele Vai Te Dar Bastante Debuff Para Esse Personagem Tanto No Ult Quanto Na Skill Então Esse Personagem Vai Está Bem Lascado Nesse Turno Isso Ok E Aí Tem O Seguinte Nos Próximos Dois Rounds Ele Vai Reduzir O Dano Em Que Os DPS Do Seu Time Vão Tomar De Tanks Em 10% Vai Reduzir Também O Dano Dos Ganks Do Seu Time Vão Tomar De DPS Em 10% E Vai Reduzir O Dano Que Os Tanks Do Seu Time Vão 10% Isso Aqui Não Pode Ser Tirado Ou Limpado Ou Qualquer Coisa E Diz Que Aumenta Tudo Isso Quando Você Pegue E Desperta E Equipa A Arma De Beleza Então É Isso É Um Ulti Que Dá Bastante Efeito Tem Bastante Coisa Acontecendo Aqui Me Parece Bem Melhor Do Que Das Versões Antigas Me Deixou Bastante Curioso Para Ver Na Deixou Sabe Porque Né Somebody Love Somebody Love A Parte Ele Vai Põe Todo Mundo Mas Como Ninguém Usa Yuri Dane Se Isso Daí Então Todo Turno Ele Põe Alguém Né E Se Alguém Tivés Já Essa Marca Quando Começar Outro Turno Ele Não Vai Põe Ninguém Isso É Para Basicamente Manter Só Um Personagem Do Lado Com A Tal Da Marca Essa Marca Vai Permanecer No Personagem Até Que Aquele Personagem Morra E Quando Aquele Personagem Morrer O Tal Da Marca O Robert A Resistência Ao Ulti Do Robert E A Resistência A Skill Dele São Recentemente Aumentadas Em 15% Esse Efeito Pode Ser Limpado Mas Vamos Dizer Que Ninguém Limpa Por Exemplo Não Tem Um Kenzo Mas Dragon Kenzo É O Último Que Tem Essa Unidade Mas Não Só Ele Se Ninguém Tirar Vai Aumentando Em 15% De Resistência Ulti E Resistência Skill Toda Vez Que Morre Um Desses Personagens Com Essa Marca Caso Contrário Se Começa De Novo Tá Quando Esse Personagem Que Tiver A Marca For Atacado O Personagem Que Atacar Vai Ganhar 30 De Raid E Se Se O Personagem Morrer Esse Que Foi Atacado Todo Seu Time Vai Ganhar 100 De Raid Quem Atacar Esse Personagem Quem Foi O Assassino Quem Tiver Matado Esse Personagem Vai Ganhar 100 De Adicional E O Magal Perdão Robert Vai Ganhar 100 De 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 Também Né Então 100 De Raid Para Todo Mundo 30 Por Ter Atacado E 100 Para Robert E Para Quem Matar No Caso De Matar Esse Personagem Então Isso Ajuda Bastante Diversos Times Eu Consigo Ver Encaixando Para Ajudar Esse Time A Ganhar Mais Raid E Utar Mais Então Essa Parte É Muito Interessante Vem Ser Legal No Time De Vocês Se Falta Sempre Aquele Pouquinho De Raid Ele Vai A 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 Beleza Ótimo Quando O Robert Atacar Esse Alvo Ele Vai Fazer O Seguinte Ele Vai Começar Um Negócio Que Chama De Combo Concentrado Esse Combo Concentrado Nada Mais Ele Vai Ganhar 10% De Ataque Adicional Isso Até Quatro Vezes Então Até Quarenta Por Cento A Mais Só Que Se Esse Alvo Morrer O Contador Zera Então Volta Para Zero De Nuno E Começa A Contar Quando O HP Do Robert Diminuir 60% Fica Menor Do 60% Ele Vai Limpar Todos Os Debuffs Dele E Vai Ganhar 20% De HP Então Diminui De 60% Ganha 20% Tira O Debuff Isso Pode Ocorrer Duas Vezes Só Que Se Aquele Alvo Morrer Quando Aquele Alvo Morrer Reseta Esse Marcador Então Se Ele Já Tiver Usado As Duas Vezes Mas Aí Matarem Ou Ele Mesmo Matar Esse Alvo Reseta E Aí Ele Pode Recuperar 20% De Novo Por Duas Vezes Não Então Uma Skill Semelhante Ao Que Acontece Com O O O O Por Por Ex Ou A Cat Leona É Uma Skill Que Eu Vejo Ser Bastante Forte Um Efeito Perdão Dizer Skill Um Efeito Que Para Minha Bastante Interessante Também Ajuda Nessa Resistência Nessa Survivability Nessa Sobrevivência Dele Quando É Enquanto Tiver Um Alvo No O 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 com essa marca morreu, ele vai receber ataque e defesa 15% a mais, então aumenta em 15% ataque e defesa. Beleza. Tem alguém com a marca? Defesa aumenta em 30%. Não tem ninguém mais com a marca? Ataque e defesa aumentados em 15%. Além de tudo isso, a passiva garante que no primeiro turno é obrigatório que ele dê a skill. Então quando ele ulta, naquele turno que ele ulta ele vai dar skill e no primeiro turno ele vai dar skill também. Garantido. E aqui só para fechar a skill, ressaltar que ele é um redutor. Então tem o Tung Fu, tem o Magak, Elizabeth, enfim Ash e o próximo vai ser a Vais. Então ele reduz o ataque de todos os inimigos em 15%. Então o Robert também é um redutor. Pensem nisso também no time de vocês. E é isso, gente. Com isso a gente fechou aqui a análise do Sidney Magal, quer dizer, do Robert. E eu fiquei bastante animado. Assim, se vier barato eu estou até pensando em pegar, até para poder trazer coisa, vídeo, etc, para vocês. Não é uma promessa, porque eu tenho que pegar a S-Max da Athena, tem que pegar o Ralph, são coisas que já estou planejado faz tempo. Mas se derem bastante frag dele de graça e é só algum gasto de diamante, é, quem sabe. Quem sabe me animo mais. Mas com certeza eu já me animei que eles fizeram alguma coisa para que esse personagem fique viável. Quanto viável, isso a gente vai saber. Mas gostei, gostei que a Fingerbug, quer dizer, a Fingerfan colocou aí umas coisas a mais. Interessante isso daí. Mas e vocês? Vocês ficaram mais animados? Estão pensando em pegar? Já iam pegar antes? Gostam do Sidney Magal? Quer dizer, é, do gingado? Gostam da dancinha? E já estavam afim de pegar? Ou agora com essa mudança que vocês vão pegar? Como é que vocês vão fazer? Ou não? Ah, vou pular ele mesmo assim. Deixa aí nos comentários. E para quem não conhece Sidney Magal, dá uma passada lá no nosso Instagram e vai ter uma homenagem aí, ó, a um grande ícone da música brasileira. Beleza? Então é isso, gente. Não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal se não é inscrito. Um abraço e até a próxima.